A número regimental declara aberta a segunda reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência solicita que os deputados e deputadas façam seu registro biométrico no terminal para tanto aperte o comando, registra a presença e posicione o digital no leitor observando se a presença foi computada. Obrigado. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta presidenta suspende a reunião para entendimentos. A ideia é deslocar a nossa reunião com os requerimentos que foram apresentados para a sala ao lado. A gente vai receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício do senhor João Fernando Lourenço, presidente da UAB Juiz de Fora, solicitando criação de comissão para elaboração de relatório com registros audiovisuais das celas de idosos, pensão alimentícia e custo superior do sistema prisional de Juiz de Fora e avaliação da possibilidade de propor alteração do artigo 4º da lei nº 13.955. Por e-mail, o senhor Gilberto de Oliveira Lima, solicitando providências para a não extinção do hospital de Toxicomanos, Padre Wilson Vale da Costa, localizado na cidade de Juiz de Fora e transformação do mesmo em cadeia. A ordem do dia, a terceira fase, passa-se à terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação das proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento da deputada, vamos lá, deixa eu só colocar na ordem aqui, da deputada Ana Paula Siqueira. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, a deputada que sobrescreve e requer de vossa senhoria nos termos do artigo 100, do regimento interno que seja realizada visita à escola estadual governador Milton Campos no município de Belo Horizonte, para apurar possível violação de direitos humanos em razão de denúncias de funcionários e pais de alunos sobre a falta de infraestrutura da escola para operar em regime integral. Sala das Comissões, 27 de fevereiro, deputada Andréia Siqueira. Os deputados que concordam... Ana Paula, desculpa. Ana Paula Siqueira. Os deputados que, em votação do requerimento, deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Continuando, o requerimento da deputada Andréia de Jesus. Excelentíssima senhora presidente da Comissão, a deputada que subscreve e requer de vossa senhoria, no artigo 100 do regimento interno, que seja realizada a audiência pública para o direito à liberdade religiosa e o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Recurso Extraordinário, RE 494601. Encaminhar o voto? Ok. Acho que é um debate interessante, é um tema muito espinhoso, porque contrapõe dois grupos que têm legitimidade para requerer o que eles querem, que é o pessoal da defesa dos animais e o pessoal que tem essas religiões que a Andréia traz, as religiões de matriz africana. E eu acho interessante trazer o debate. Não tenho posicionamento ainda nesse quesito, eu acho que eu tenho que estudar. Mas vai ser muito interessante, Andréia, trazendo essa pauta, junto com os que aqui defendem os animais, o Noraldinho, o Oswaldo, o Cleitinho. Acho que vai ser bacana para a gente discutir. Encaminhar o voto, presidente? Vamos lá. Os deputados e deputadas que concordam com o requerimento, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento, como se encontra? Aprovado o requerimento. Um outro requerimento. A deputada Andréia solicita a declaração de voto. Desculpe, deputada. Pela ordem do dia, a deputada Andréia de Jesus. É extremamente importante, deputado, e as pessoas presentes. Nós estamos falando de liberdade religiosa, de direito fundamental. Então, eu não sou de matriz africana, mas entendo que o direito, inclusive da casa, de debater com as duas visões é extremamente importante. E vale ressaltar que esse debate vai acontecer no STF. Então, o Supremo Tribunal estará julgando a causa. E é importante que, aqui em Minas Gerais, uma casa como essa também esteja a par do que está sendo discutido a nível nacional e que nos afeta tão próximo, porque nós estamos falando de a segunda forma de manifestação religiosa mais utilizada no Brasil. Então, vamos, sim, estabelecer espaço de diálogo para conversar com ambos os lados aqui na casa. E, obrigada pelo voto. Ok, seguimos com o requerimento. Excelentíssima senhora presidente da comissão, a deputada que subscreve, Andréia de Jesus, requer de vossa senhoria, nos termos do artigo 100 do regimento interno, que seja realizada audiência pública para debater a reforma administrativa, projeto de lei 367-19 e 368-2019, no que toca à manutenção e promoção das políticas envolvendo direitos humanos. Em votação, requerimento, as deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Mais um requerimento da deputada Andréia de Jesus, excelentíssima senhora presidente da comissão de direitos humanos, a deputada que subscreve e requer de vossa senhoria, no artigo 100 do regimento interno, que seja realizada audiência pública para debater a mineração na Serra da Piedade. Em votação, requerimento, deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Mais um requerimento da deputada Andréia de Jesus, excelentíssima senhora presidente da comissão, a deputada que subscreve e requer de vossa senhoria, nos termos do artigo 100 do regimento interno, que seja realizada audiência pública para debater a atual situação da mesa estadual de diálogo e negociação permanente com ocupações urbanas e rurais e a situação de mediação de conflitos fundiários no Estado. Vou encaminhar o voto, presidente. Pode encaminhar o voto, senhor deputado. Olha, eu sou uma pessoa muito aberta ao debate, eu tendo a votar sempre a favor da realização de audiências públicas, mas aqui eu tenho que votar contra, apesar de que a audiência vai ocorrer. Eu tenho que votar contra por entender que essa mesa estadual de diálogo e negociação permanente com ocupações urbanas e rurais foi algo que o governador Fernando Pimentel instituiu para prestigiar os grupos que são próximos a ele, que, no meu entender, são grupos criminosos, como o MST, o MTST, que invadem propriedade alheia e causam muitos problemas. Aqui nessa casa eu já presenciei, na Comissão de Direitos Humanos da Legislatura passada, quando foi realizada uma audiência pública para tratar de uma invasão do MST, que o deputado Antônio Carlos Arantes estava falando, e tinha gente fazendo sinal de arminha para ele numa tentativa de intimidá-lo, de ameaçá-lo. E eu não acho correto dar palanque para esse tipo de coisa. Então, por mais que eu preze sempre pelo debate, o meu voto nessa situação específica será contrário à realização da audiência. Obrigado ao deputado Bruno Engle. Gostaria de fazer a declaração de um voto favorável à realização da audiência, entendendo que há uma série de desigualdades no campo e na cidade. Essa série de desigualdades se retratam na má distribuição não só da renda, mas dos espaços, seja urbano e rural. Nós sabemos que existem comunidades tradicionais que tiveram seus territórios ocupados pelas grandes corporações, por grandes empreendimentos, da monocultura, da mineração. Sabemos que as comunidades tradicionais têm uma relação de tradicionalidade sagrada com a terra, diferente do agronegócio, diferente das grandes corporações. E sabemos que esse país, esse Estado, tem uma dívida grande. Um país que nunca se realizou uma reforma agrária decente, um país que nunca cuidou de suas gentes, que mais precisam de suas terras, da sua produção, um país que não quer encarar essa desigualdade de forma estrutural, precisa fazer o debate. E a experiência anterior da criação da mesa de diálogos aos conflitos que existem, foram experiências muito positivas no sentido de a gente diminuir o grau índice de violação de direitos, de violência contra as comunidades que querem proteção do Estado, que querem apoio e, acima de tudo, que querem ter o direito de ter uma vida digna e saudável. Então, a proposição do meu voto é favorável à realização da comissão, entendendo que nós precisamos retomar mecanismos de diálogos e não tapar os olhos para um grande conflito fundiário urbano e rural que nós temos nesse país e nesse Estado. Vou encaminhar o voto, presidente. Não só justificando também e também trazendo uma nitidez por motivo de a gente discutir em audiência pública, porque a mesa de negociação se trata de um órgão que está dentro da administração pública e, com a reforma administrativa, não ficou nítido para a gente, que somos legisladores, como ficará esse órgão que hoje funciona na casa. Então, é importante que o governador, inclusive, explique para a gente como um órgão vai desaparecer diante da reforma administrativa, porque a criação e a extinção de órgão precisa, sim, passar pela casa legislativa e é por isso que é extremamente importante debater isso em audiência pública, porque tem que explicar para nós como vai ficar isso no novo formato que aqui o Executivo vai assumir. Obrigada, deputada Andréia. Requerimento aprovado? Com voto contrário. Passou a presidência da mesa para a co-presidente Andréia de Jesus. Já, dois votos favoráveis e um voto contrário. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, a deputada que subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 100 do inciso 5 do regimento interno que seja realizada audiência pública para debater a política estadual para desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais em Minas Gerais. Em votação, o requerimento os deputados e deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, a deputada que subscreve requer... A deputada que subscreve e a deputada Leninha requer de vossa excelência no termos do artigo 122 do inciso 3 do regimento interno que seja realizado um debate público sobre o tema direitos humanos como estratégia de avanço civilizatórios. Em votação, o requerimento... Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Direitos Humanos, a deputada que subscreve, deputada Leninha, requer que vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 18 do regimento interno que seja realizado a audiência de convidados para debater o crime da Vale em Brumadinho e as violações de direitos humanos. Em votação, o requerimento, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, a deputada que subscreve, deputada Leninha, requer que vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5, do regimento interno, seja realizada audiência pública para o risco de descontinuidade do apoio ao governo estadual, às escolas, família agrícola e apresentar pedagogia de alternância praticada na EFAS como potencializadora de educação do campo em Minas Gerais. Em votação, o requerimento, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Retorno à presidência à excelentíssima senhora, presidente Leninha. Ok, obrigado, deputado Bruno. Nós estamos encerrando essa reunião. Deputado Bruno, só um instante, por favor. Essa presidência indaga as deputadas e deputadas se estão de acordo com... Hoje a gente tinha solicitado uma reunião extraordinária, como a gente realizou essa, nós estamos, então, cancelando a reunião extraordinária de hoje às 15h30. De acordo. A presidência destina a terceira fase da segunda parte da reunião. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidente agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público aqui presente. Nós estamos convocando a reunião extraordinária de hoje às 15h30, convocando os membros para a próxima reunião extraordinária. Determina a laboratória da ata e encerra os trabalhos. Obrigada. 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 Obrigada.